Bom dia Edson, bom dia a todos que acompanham, então Edson, desde segunda-feira iniciamos aqui um curso de drone, né, como toda a população já sabe, esse drone foi adquirido pela administração para ser usado em grandes eventos no nosso município, em apoio às polícias, à polícia militar, à polícia civil também, esse drone poderá ser usado. Estamos aqui na cidade de Itupéva, tendo um treinamento aí, né, fazendo um curso, onde os guardas sairão daqui habilitados, né, registrados junto à ANAC e a SINZAT, para ter autorização aí para estar pilotando esses drones. O curso está sendo muito importante, muitas informações em sala de aula sobre leis, né, Edson, e também um curso prático, que se estenderá até na sexta-feira, né, ou seja, até amanhã, às 17 horas. É uma experiência inédita para a Guarda Civil Municipal de Santa Fé do Sul, e aproveitar também é dizer que esse curso trouxe parcerias de várias outras guardas municipais, e junto com essas guardas a gente pretende conquistar não somente cursos, como também armamento, outras experiências de guardas mais antigas dessa região metropolitana, aqui de Campinas, que tem uma região com várias guardas municipais, Itupéva, Montemor, Naiatuba, Campinas, Santa Bárbara, Limeira, então é uma região recheada de guardas civis municipais, com várias informações que a gente tem adquirido. Fizemos também uma visita, né, para conhecer como funciona um espaço aéreo, né, fizemos uma visita na base, do Águia, em Campinas, onde passamos três horas com o Tenente Segredo, o Tenente Segredo passou várias informações para todos os participantes do curso, onde levaremos aí esse serviço para o nosso município. Tem participado aqui desse curso, a Guarda Civil Municipal de Itupéva, onde ela fornece também o instrutor, que ele é credenciado pela ANAC, policiais civis estão presentes nesse curso, policiais militares estão presentes nesse curso, inclusive também um policial federal está participando desse curso, para você ver a importância aí da tecnologia junto à segurança no nosso estado, no nosso país. E não é diferente, a Guarda Civil Municipal também está buscando aí essa tecnologia para estar colaborando aí com a segurança pública do nosso município, Edson.